Estamos no CyberGov discutindo segurança digital, segurança cibernética. Estou com o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, e um dos pontos que foi discutido aqui, você chamou a atenção que o Brasil tem, as experiências recentes do Brasil, especialmente atividades que a Anatel é chamada a comparecer, chamam a atenção para a necessidade de alguma mudança no arcabouço ou na coordenação do Brasil com o digital. Explica para a gente como é que essa constatação surgiu, especialmente desses casos recentes. Obrigado, Rui. Bom, essa constatação surgiu a partir da decisão judicial do Supremo Tribunal Federal para bloquear o X e recentemente também das decisões que a gente tem recebido da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda para bloquear aquelas BEDs que não estão autorizadas a oferecer seus serviços no Brasil. E o que a gente percebe é que, por mais que as empresas de telecomunicações, que são empresas que estão em um ambiente regulado, tomem as medidas para bloquear esses sites, existem subterfúgios que esses sites podem buscar para furar o bloqueio e descumprir a legislação. No caso do X, durante o bloqueio determinado pelo STF, eles procuraram o CloudFair e conseguiram burlar esse bloqueio por alguns dias, até que nós conseguimos uma ajuda da CloudFair, uma parceria com eles, para voltar a dar efetividade para o bloqueio. E o que a gente está percebendo agora, no contexto das BEDs, é que, como a gente está falando de quase 2.040 BEDs, que essas empresas podem buscar esses subterfúgios e o Estado brasileiro e a Anatel precisam ter, digamos assim, mais ferramentas para poder atuar junto de CloudFair da Vida, servidores de DNS aberto, CDNs, e outras infraestruturas digitais que hoje não estão estritamente dentro do mercado de telecomunicações e que, por isso, não estão alcançadas pelo poder de polícia da Agência Nacional de Telecomunicações. Você também chamou a atenção para um outro ponto que se relaciona com telecomunicações, mas que ainda não fugiria a todo um escopo de proteção, que é a chegada de cabos submarinos no Brasil e chamou a atenção para a questão de Fortaleza. Por quê? Bom, o que a gente percebeu, eu estava mencionando aqui, fazendo o gancho da questão da cibernética com infraestruturas críticas, e hoje a infraestrutura crítica mais importante no setor de telecomunicações são os cabos submarinos que chegam todos na Praia do Futuro, lá na cidade de Fortaleza. Então, assim, é importante que exista esse conhecimento de que essa infraestrutura crítica precisa ser protegida. Nós tivemos, ao longo dos últimos anos, um debate no começo que chegou num resultado de proteção dessas infraestruturas junto com o governo do estado do Ceará, com a prefeitura de Fortaleza. Chegamos a um bom termo, mas, mais do que isso, nós precisamos agora garantir a proteção dessa infraestrutura crítica para garantir que ela não seja, de qualquer forma, prejudicada, danificada, e que ela possa continuar atendendo a sociedade brasileira. Isso significa uma estrutura nova, uma legislação nova? Como é que a gente conseguiria, dentro da realidade do estado brasileiro, endereçar questões como essas duas que você mencionou? Bom, eu acho que na primeira questão, que é ampliar a capacidade da atuação do exercício do estado para essas infraestruturas digitais que hoje estão completamente alheias a qualquer controle estatal, isso sim precisaria de uma atuação, de uma mudança legislativa, de alguma coisa nesse sentido. Por outro lado, a proteção, no caso concreto da Praia do Futuro, me parece muito mais uma decisão de ir lá e proteger mesmo, colocar uma grade, falar que aquilo é uma área de proteção militar, não sei, alguma medida de proteção. Ele não precisa mudar a legislação, ele é uma decisão executiva, uma decisão de executar e tomar medidas de proteção daquela infraestrutura. Legenda Adriana Zanotto